Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Quero te ver em qualquer lugar Você pode me atender Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Posso te ver em qualquer lugar Quem disse que eu pego o celular e fico louco pra ligar Mas me falta coragem pra poder te chamar E é isso que me prende Não sei se você me entende Posso estar duro, posta-lua, 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 posta-lua Importa a felicidade e também caráter Meu bem, então vem Que eu vou te fazer feliz Meu bem, então vem, atende Você pode me atender Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Eu fico contando se eu contando Posso estar duro, posta-lua, 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 posta-lua Você pode me atender Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Quero te ver Quero te ver em qualquer lugar Você pode me atender Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Tô pensando em você Quero te ver Tô pensando em você Você me entende Posso estar duro, posta-lua, 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 posta-lua Quando você fala que vem Eu fico contando se eu contando Posso estar duro, posta-lua, posta-lua, posta-lua Quando você fala que vem Eu fico contando se eu contando O tempo passa Então não demora Pra encher a verdade Condição nem idade Importa a felicidade Então me cata Meu bem, então vem Que eu vou te fazer feliz Meu bem, então vem, atende E diz que sim Você pode me atender Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Quero te ver em qualquer lugar Você pode me atender Tô querendo te encontrar Tô pensando em você Tô pensando em você Passo te ver em qualquer lugar Posso estar duro, posta-lua, 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 posta-lua Meu bem, então vem Que eu vou te fazer feliz Meu bem, então vem, atende E diz que sim E diz que sim Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você Pega trota tocando Favela por cano Do jeito que eu amo Vim na Mandrake É da homenagem Bala e bike Sabota as pat Pita de maloca E as Mandrake Marola da Europa Do jeito que elas gostam Acendo um cheiro da flor Verde claro é a coca Vem dos outros querendo amor Sem camisinha ela sente dor Aumenta o som O baile pega No meio da favela Elas da axereca Passando a milhão Yeah Quando foi ver já foi Yeah Tem os crazy na contenção Yeah Lá em cima tá Jesus Yeah Iluminado Desde menos encontro Baile sou favelado Respeito todo mundo Por isso sou respeitado Pega o papo no chão Se tu não entende não Minha peça tá na mão Se bater de frente Cai no chão Pé Tem Pé Pé Vai E se tu quer Não quer mais o verdinho Ou é se ela perde Mina Mina Mandrake De copão na mão No bailão cheia de maldade Observo o clima Vejo só Os malandro de canto As meninas dançando O baile pegando Megatron tá tocando Favela pocando Do jeito que eu amo Mina Mandrake De copão na mão No bailão cheia de maldade Observo o clima Vejo só As saudades Os malandro de canto As meninas dançando O baile pegando Megatron tá tocando Favela pocando Do jeito que eu amo Amor 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 7, 7, 7, 3 São 2, 3 Caiu pra subir B, B, S, no meu pulso, O, X Vai estar no 3, S, com as capa da S, S Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pega o que quiser, dá vitrine Fiquei na casa de papel, foi o meu crime Pego o placo, vou de jato, de Mercedes-Benz O meu kit eu tô portando, não tem pra ninguém Tô de Fendi, de Gabano, de Gucci, Balmain Molho todas na boate, com as natades, hein Ah, 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 quero ver eles pegarem Ah, 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 não tem como me alcançar Ah, 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 vivo só de chato Fumo vários peg, vida só que segue, esquece Eu tô com meus trutas, sempre lado, lado Só pra relaxar, fumar um base, rato Uh, sabe que não é do prensado Sem dia pra dançar, percebe que é do mais caro V, V, S, no meu pulso, Rolex Festa no 3, Max, com as capa da S Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pega o que quiser, dá vitrine Fiquei na casa de papel, foi o meu crime Uh, ela quer me chupar dentro do clube Sempre vive me mandando noites Sem roupa, ela é dentro do submodo Tô aceitando, é tão bravo que ela até voltou Uh, eu tô com meus trutas, sempre lado, lado Só pra relaxar, fumar um base, rato Uh, sabe que não é do prensado Sem dia pra dançar, percebe que é do mais caro Uh, baby, guarde, esse é o chave do Jaguar Hoje o nóis vai voando pra te colar Uh, putaria dentro do jato Empina esse rap, o céu hoje tá estrelado Oh, V, Loto, bota pra voar Enquanto a gente voar, novinha só quer kickar Oh, V, Loto, bota pra voar Enquanto a gente voar, novinha só quer mamar V, V, S, no meu pulso, Rolex Festa no 3, Max, com as capa da S Sou tipo R10 do meu time Vejo o tempo passar no machino Baby, pega o que quiser da vitrina Fique lá, casa de papel, foi o meu crime Elas querem o caio baixo Mano, eu tô vendo tudo slow Mano, eu tô vendo, eu tô vendo tudo slow Sintético do brabo, já deixei no gol Sintético do brabo, já deixei no gol Por isso que, por isso que elas caem no show Por isso que elas caem no show Sintético do brabo, já deixei no gol Sintético do brabo, já deixei no gol Meio do brabo, já deixei no gol Meio do brabo, já deixei no gol Meio do brabo, já deixei no gol Já que tu quer, toma Te deixo uma toma Bebe, não reclama Quando vê a folha Ela me toma Menina mandona Ela é minha dona Já tocai, então toma De contra, ela de cabeça pra baixo Pacho Minha trevida, não é que a tua faixa E minha esposa tá me chamando de macho Não deixo de sobra nenhuma, eu macho Tomei bala, meu carro parece um flitão Chamei os aliados fortes para a missão Vai ter que tirar o alto com ela